Oi, oi gente, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando Por que você não está gravando com aquele negócio de E? Gente, hoje eu resolvi gravar com esse negocinho aqui Porque hoje eu vou ter que pintar algumas coisas Vou ter que pintar algumas coisas Aqui na... Se vocês querem saber o nome Se chama Gash Studio É, Gash Studio Gash Studio, né, o nome Se preparem, por que eu vou... Se eu gostar de gravar com esse negócio Eu vou começar a gravar com esse negócio Tá? Eu quero desenhar um ovo, gente Não tá deixando eu desenhar um ovo E eu quero desenhar um ovo Eu vou desenhar aqui um ovo E quando eu terminar Eu já quero o dedão no like e se inscrever no meu canal, ok? Agora eu vou pegar o branco Vixe, gente Não tem branco Ah, se tem aqui, ó Não tem nada Ah, tem sim Aqui, olha Pintar branco Aqui, olha Já deixa um comentário, hein? Porque se não deixar comentário Você não é bem-vindo no canal Não, já sei Vamos pintar aqui assim, olha Tudo de branco Tá, mas também não posso demorar muito, né, gente? Agora, gente, vem Pega o amarelo Vem, coloca aqui, olha Tem amarelo aqui, ó Vixe, o meu amarelo tá fraco agora Deixa eu ver se eu coloquei amarelo de verdade É, gente Coloca o amarelo de verdade Coloquei Eu coloquei verde agora, gente Amarelo E isso aqui, olha Amarelo Não, e isso daqui agora que é amarelo? Isso que é amarelo Porque a coisa que eu tava pintando não era amarelo Vai, cinco Quatro Três Dois Um, zero Terminei meu ovo Agora, se vocês não se inscreveram Eu sei que não ficou tão bom Porque não foi de massinha Então, bora começar o vídeo Vai, produção Solta a vinheta Tá, não gostei muito da minha entrada Começa a vinheta Gravando Tchau, tchau 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 Eu vou me, eu vou me, eu vou me, eu vou me. Eu vou me, eu vou me, eu vou me. Eu vou me, eu vou me, eu vou me. 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 Eu vou me.